Pois é, Rafael, eu posso dizer que depois que eu comecei a conhecer o teu trabalho, acompanhei o teu trabalho no YouTube, eu abri minha mente para um novo tipo de investimento. É claro que já tinha ouvido falar sobre investimentos em imóveis, é uma coisa que a gente tem desde pequeno, essa ideia de investir em imóveis e tudo, mas eu comecei a ver que é possível, entendeu? Porque uma coisa que eu gostei muito é o fato do teu trabalho de entrevistas e de visita a campo ou até mesmo conversas pela internet, é que tu entrevista pessoas normais, pessoas simples, tu percebe isso. E eu vi assim que, cara, se essas pessoas fazem, é porque é possível, entendeu? Não estava vendo ali nenhuma pessoa famosa, alguém conhecido. E aí eu comecei a perceber a todos os outros que você consegue construir, tendo dinheiro ou não, entendeu? Você, ah, eu não tenho dinheiro, dá para alavancar, dá para pedir empréstimo, dá para entrar com uma carta de consórcio, guardar um pouco no que se ganha até se alcançar aquele valor, entendeu? Existem muitas formas de você chegar àquele objetivo, então eu fui aprendendo muito, entendeu? Eu acompanhei cada vez mais e evitei, né? Atalhei muitas coisas que eu com certeza ia fazer errado, graças às entrevistas e aos vídeos que você foi lançando ali, entendeu? Tchau, tchau! Obrigado.